O complexo de esporte e lazer conhecido como o novo espaço alternativo de Porto Velho começou a ser construído no início de 2014 com a proposta de ser um dos atrativos da cidade mas há quase um ano as obras por aqui estão paradas Se eles terminassem a obra, ia ser muito bom para a gente e para a cidade Bem a madeira ali está se acabando, você está vendo Impossível isso aí, não podia estar dessa maneira Isso para a gente é muito importante não só como lazer, até para a saúde e eu acho que já está na hora de sabermos o que vai acontecer por que está parado O projeto foi alvo de uma ação civil pública do Ministério Público de Rondônia que exigiu o licenciamento ambiental além de apontar a falta de um alvará de construção e de estudos de licenciamento O diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagens e Transporte explica os ajustes que são feitos para retomar as obras Um deles é quanto a mudança no local de estacionamento para quem vai visitar o espaço Bolsões de estacionamento estavam localizadas no centro da área do espaço alternativo nas duas laterais, onde nós tivemos uma informação da Infraero que dizia que não poderia ser ali Em razão dessa modificação, nós tínhamos que fazer um novo RIT submeter novamente à Prefeitura para que isso seja modificado O projeto também enfrenta em trave junto ao Tribunal de Contas Existe um questionamento sobre o contrato que tem a ver com planilhas, tem a ver com projetos que está em fase de discussão Nós apresentamos a nossa defesa as nossas justificativas Já quanto ao licenciamento ambiental a questão parece estar resolvida Nós já tivemos a licença ambiental a gente fez um acordo assinou todos os detalhes de acordo com o município e a questão de mudas a gente só está guardando autorização para poder entrar lá e plantar as mudas nós precisamos dar uma autorização para dar continuidade à obra As obras no espaço alternativo fazem parte do programa Canais da Cidadania executado pelo governo de Rondônia Já executamos boa parte quase 75% e agora vamos para a fase final que são 25% que são as passarelas e uma parte do estacionamento e outras partes acessórias Recebe investimento de cerca de 21 milhões de reais e ocupa um pouco mais de 2 quilômetros no canteiro central da Avenida Jorge Teixeira Inclui atrativos como quadras esportivas ciclovias, pistas de skate academias ao ar livre pista de caminhada, playgrounds e quiosques A gente está tão ansioso quanto a população a gente espera poder concluir ou então que seja feita uma nova contratação no menor tempo possível para que não fique tanto tempo parado Eu acredito que agora já vencemos a maior parte do problema